Fala pessoal, se você está assistindo esse vídeo é para você conhecer um pouquinho mais das nossas mangueiras porosas Aerotube de diversos tamanhos e polegadas. Eu sou Rafael Forest, diretor do grupo Brasil Peaches, que é composto pela Brasil Peaches e pela Vigor Peaches, sou zootecnista e especialista em gestão empresarial e hoje eu vou apresentar para vocês as diversas formas que você pode usar a mangueira Aerotube da Brasil Peaches. Então fica ligado. Vamos lá. Primeiro eu vou explicar os tamanhos que nós trabalhamos hoje, 2022, aqui na nossa empresa. Nós temos a Aerotube de 3 oitavos. Vocês veem que a nossa Aerotube é original oficial. Então, você vê que ela é bem maleável. Por que é interessante vocês saberem que a Aerotube é bem maleável? Porque ela é feita com material virgem. Então, muitas empresas trabalham com material reciclado. Então, é um material com menor durabilidade. Nós trabalhamos com material virgem. Esse material tem a maleabilidade que evita o ressecamento. Então, você pode dobrar ela, que ela não vai romper. Ela tem uma alta resistência a ressecamento. Ok? Então, ela não se rompe facilmente. Por exemplo, dobrei bastante ela e ela volta ao normal, que a gente chama de memória. Ela possui memória. Essa aqui é a nossa Nanotube, que ela é muito interessante para quem quer realizar pétalas. O diferencial do nosso produto para o concorrente, por exemplo, alguns concorrentes, eles vendem, por exemplo, pétalas ou estrelas, igual a Brasil FI. Só que quando eles vendem a estrela, eles mandam 10 centímetros, 5 centímetros de mangueira para vocês por saída. Ok? Então, fiquem ligados para tentar comparar materiais equivalentes em quantidades equivalentes. É a mesma coisa quando você vai no mercado e você vai comprar um pacote de filé de peixe, por exemplo. E tem pacotinhos de 400 gramas, pacote de 1 kg, 400 gramas. Então, alguns concorrentes utilizam dessa estratégia de vender unitário, só que com muito menos mangueira Aerotube para você. Então, fique ligado para comparar coisas equivalentes. Então, a Nanotube nós usamos ela bastante para realizar pétalas e estrelas, ok? Nós temos também a possibilidade de engatar ela direto nos tubos. Então, vamos imaginar que esse aqui é um tubo de PVC. Você consegue engatar ela direto no tubo com as nossas chulas de engate, tá? A gente quase que manda... elas custam acho que uns 20 centavos cada uma. Então, você pode ter essa opção também de instalação, certo? A nossa outra opção... Ah, uma coisa interessante. Da Nanotube, nós vendemos por metro ou rolos de até 200 metros sem cortes, ok? Agora nós temos a Aerotube 3 quartos, né? A grande maioria dos nossos concorrentes vendem ela com uma polegada. Nós da Brasil Clips, nós trabalhamos com tamanhos diferenciados para não forçar o seu motor, né? Então, nós temos uma linha diferenciada também. Por quê? Por exemplo, a 3 oitavos, ela tem uma vazão por metro de 1 terço, tá? A metade da vazão equiparando um metro da de meia polegada, que é a dos nossos concorrentes, certo? A nossa 3 oitavos, ela tem a vazão de ar de 50% a 30% a mais do que uma da nossa concorrentes de meia polegada. Então, assim, quando você for equiparar eficiência, esse material é até 50% mais eficiente, ok? Bem, vocês também veem que ela é bem maleável, né? É um material bem gostoso de se trabalhar, né? Ela também pode ser dobrada, ela possui memória, certo? A nossa aerotube é feita com material virgem, da mesma forma. E nós vendemos a 3 quartos, tá? Em rolo de 50 metros. Então, são rolos fechados de 50 metros. Ou vendemos por metro linear também. E a nossa última mangueira aerotube que nós possuímos é a de 1 polegada. Que é a melhor, ao meu ver, técnico, tá? O ponto de vista técnico, ela é a melhor que tem. Por quê? Ela possui praticamente 3 vezes mais vazão, certo? Por metro do que a 1 de meia polegada. Então, você tem muito mais vazão do que a de 1 polegada. E você consegue trabalhar sem precisar de conexões e abraçadeiras. Porque o cano de 1 polegada marrom, ele entra dentro da nossa mangueira, certo? Então, a gente já projetou ela pra isso. Então, ela também é feita de material virgem original, certo? Ela é bem maleável. E nós vendemos ela em rolos de até 20 metros, tá? A grande maioria dos nossos clientes trabalha com rolos de 5 metros, cortes de 5 metros ou cortes de 1 metro. Também muito utilizada pra se fazer quadros de oxigenação. Que a gente vai ver lá na prática agora. Então, gente. A gente tá aqui na prática. Essa aqui é a nossa piscicultura, tá? Vocês vão notar que esse tanque, ele tá um pouquinho baixo. Que a gente fez um manejo de limpeza agora. A Nanotube, né? Que é a nossa mangueira de 3 oitavos. Ó, vocês veem como que ela trabalha, certo? Aqui, a gente fez aquela estratégia de colocar ela direto no tubo, tá? Ó como que fica bacana. Você põe um tubo com oxigenação e trabalha com os nossos... Trabalhar com a mangueira no formato, no tamanho que você escolher. Ok? Vou pegar ela aqui. E ele fica fazendo esse efeito, né? Então, é uma mangueira de difícil entupimento também. Lembrando que nenhum tipo de mangueira de oxigenação, ela é interessante você usar em tanques de terra, porque a terra acaba entupindo a mangueira. A matéria orgânica faz isso de uma forma bem a longo prazo, mas você pode fazer um tratamento de cloro pra desentupir ela, caso ela chegue a entupir, certo? Aqui nós temos as nossas mangueiras de uma polegada, instaladas no formato de quadro. Ó, vocês veem o efeito, que fica bem bacana, oxigena muito bem. Aqui nós temos mil peixes em cada tanquinho desse. E ó que interessante que fica. Tá vendo? Oxigenação bem eficiente, de fácil acesso, fácil desinstalação em instalação. E aqui nós temos também ela em formato de arco. Vocês veem que ela ocupa o tanque inteiro. E ela tá em formato de arco. Você pode fazer os quadros, os arcos, tanto com a Nanotube quanto a nossa Aerotube, de uma polegada e três quartos, que fica esse efeito super bacana. Fica essa oxigenação bem homogênea e com baixo consumo de energia, se você utilizar um compressor radial adequado, certo? Então, acho que é isso que eu queria mostrar pra vocês. Vocês tendo alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Você precisando entrar em contato com a nossa importadora, com a nossa fábrica, você pode ligar no DDD 11 20 21 5593, no DDD 11 9 4704 8697, pelo contato arroba brasilpiste.com.br. Lembrando que nós somos a maior empresa de projetos, fabricante, importadora e exportadora do Brasil. Conte com os nossos especialistas. Valeu, gente! Até mais!